Bom dia, pessoal. Vamos lá. Essa atividade aqui, então, é uma atividade de teste de montagem. Vou começar aqui como se fosse um teste. Vocês vão ver isso assim que eu terminar esse tutorial. Usando URLs de imagens em PNG transparentes, você consegue criar uma montagem irônica, engajada ou polêmica usando essa imagem clássica do Renoir com o fundo e pensando com o Banksy. Hum, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui para ter a imagem inteira. Vocês podem desenhar com o tamanho de pincel e cor que vocês quiserem. Ok? Vocês podem usar uma cor de spray dourada, como se fosse uma sombra. Inclusive, isso aqui é legal depois para fazer sombreamento. Escrever um texto, apagar. E o principal, que é esse criar imagens. Você clica, cola o URL aqui e pronto. Vamos lá. Então, eu vou fingir que eu vou colocar máscaras. Não vale essa ideia, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Máscara. Covid. Google Imagens. Só que eu quero só máscara. Ferramenta. Cor. Transparente. E agora eu vou pegar uma máscara que não seja falsa em PNG. Talvez essa. Ok. Com os dois dedos, o botão direito. Eu venho aqui em copiar endereço de imagem. Eu volto aqui. Nesse ícone de imagem. E eu colo aqui o que eu copiei. Dou um buscar. Se não aparecer essa página rapidamente, em uns 10 segundos, tenta de novo, tá? Porque às vezes ele dá esse bug. Pronto. Temos aqui a máscara. Aí, ó. Aqui no canto você aumenta ou diminui. Essa bolinha é pra você girar. E aqui, ó. É pra você flipar. Ou verticalmente. Aliás, perdão. Ou horizontalmente. Ou verticalmente. E aí vocês vão encaixar isso na imagem que vocês quiserem. Vou fazer isso aqui bem rapidinho. Tá? Aqui. Tá bom. Acho que eu vou apagar essa parte. Ok. Terminou. Submit. Ok. E aí eu já vou estar ali como professor. Eu já vou ver o que foi feito. Tá bom?